É, tio, desliguei tudo. Fiquei lá só mamando, né? Mas a conclusão foi grande. Vamos agora direto ao estado de São Paulo. Debate acaba em baixaria e Massal leva cadeirada. Datena não aguentou a pressão. Não aguentou, pô. O cara não aguentou a pressão. Foi grande, ele partiu pra cima. Quis ganhar. Viu. Foi de baixo, não foi de um... Cadeirada da Bobônica. O que você achou, hein, Castelo? Eu achei massa. Se eu estivesse lá, eu fazia pior. Pegava ele de surpresa, tirava logo ele de circulação. Nunca mais ele ia tirar quarto de hora com o cara. Olha ele aí, vai. Põe aí, ó. A gente quer saber que você é um arredão. Você é pra ver os outros, os outros. Não dá pra ver isso, é pra ver isso. Você não é louco, não dá pra ver, cara? Gostei, gostei. Gostei, gostei. E pegou na cabeça dele. Você me mandou um WhatsApp com um pedido que eu não, seu palhaço. Mentira, eu sou cobrado. Eu matou minha sogra. Eu sou cobrado. Vai, vai. Eu não entendi por que desapartaram. Se fosse aqui no meu programa, eu deixava o cacete invadiar. E o mais fraco... E o mais fraco que você quer. Ei! Ei! E disse que os cabais iam fazer isso com o JHC aqui, foi? Será que o JHC não veio pra o debate porque ele achou que os caras iam meter na cadeira nele? É, vai lá saber. Depois dessa é que ele não veio mesmo, viu? Agora eu garanto, se esse debate fosse aqui, eu deixava o cacete invadiar se fosse o meu programa. Queria, você não tá entendendo. A cipuada ia cobrir. Se fosse hoje é que eu deixava mesmo. Morrer essa casa porque eu não queria nem fazer força. Ontem é canavá de rua, meu irmão. Parecia aquela usina. Qual é o nome da usina que tem lá no Bobo Hall? Quem entra ali? É Santa Maria?